Bom, vamos lá então. Então estamos voltando aqui na parte, digamos assim, semiprática, né? Vou falar alguma coisa sobre isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é ir atrás da informação de onde eu obtive, do Heriberto. Se você acessar então na heriberto.pro.br ou debianet.com.br, você vai chegar nessa parte do site que fala algumas coisas sobre o Debian e já começa mostrando duas coisas importantes aqui. Uma delas é justamente as videoaulas. Então tem link aqui para as videoaulas sobre empacotamento, inclusive com os tempos. Primeira aula, 2 horas e 8, 3 e 10, 3 horas e 29, 2 e 57, 1 e 38, são umas aulas bastante longas. Tem umas aulas que ele chama de reality show, que ele não fala, nem aparece, só mostra um screencast e ele trampando. Tem alguns exemplos, é bacana também. Está no YouTube também, né? Então se você for no YouTube procurar por empacotamento Debian ou pelo Heriberto, tem aqui as videoaulas, são os mesmos links, né? Então a ideia é, você quer aprender a empacotar? Tudo bem, você começou aqui pelo Creteu e pelo GCCSD, tá, mas as aulas estão aí. A ideia não é fazer todo o trabalho de novo que o Heriberto já fez. Então tem umas aulas, são cinco aulas, sugiro que o cara acompanhe todas elas. Sugiro também que não faça a mesma bobagem que eu fiz, né? Como é que eu assistia as aulas? Eu assistia as aulas sem anotar nada do que estava acontecendo na aula. E isso me proporcionou uma perda de tempo grande, quando mais pra frente eu comecei a empacotar. Então eu sugiro que você assista a aula com o seu objeto de anotação predileto, né? Então uma ferramenta digital qualquer ou velho e bom papel e lápis que ainda pode servir pra alguma coisa. Anotando o que? Anotando, você tá lá então, primeira aula, aula 1. Como se ia nas aulas antigamente, né? Antigamente a pessoa quando assistia uma aula era assim que ela assistia, com um caderno, anotando coisas. Então você anota lá, aula 1 do Heriberto, aí você começa a ver o vídeo e aí anota qualquer coisa que você esteja comentando. O que ele tá falando e o tempo que tá no vídeo. Então aqui ele tá falando sobre ITP. Aqui ele tá falando, né? No sentido de fazer referência disso depois. Porque mais pra frente, quando você estiver já empacotando, é bem fácil de você lembrar que aquele problema que você tá enfrentando, você assistiu na aula do Heriberto. Mas se você não anotou nada, você não vai lembrar em que vídeo foi, nem em que momento. E eu perdi muito tempo com isso, né? Então eu assisti as cinco aulas do Heriberto, algumas vezes, direto, né? Pelo menos duas ou três vezes, cada uma delas, direto. Mas eu comecei a empacotar já depois que eu tinha assistido a segunda. A aula 1, ele explica mais ou menos o que eu expliquei nessa primeira parte do nosso encontro. Bora empacotar aqui. Explicando a estrutura, como é que é, como é que não é. E a partir da aula 2, ele efetivamente começa mesmo a empacotar. Então a aula 1, tudo bem você sentar diante do teu computador e ficar assistindo, anotando, eu aconselho. Mas você não precisa fazer nada. Da aula 2 em diante, já é prático. Então ele já vai começar a fazer, já vai começar a empacotar. E fatalmente você vai precisar fazer o que ele fez. Então aí fica mais importante ainda você ter uma anotação para não perder muito tempo. Eu sugiro até, aí vai do seu jeito, você prefere assistir tudo, anotando e depois começar a fazer. Ou se você prefere ir assistindo e ir fazendo o que ele está fazendo. Eu preferia assim, cara. Eu fui fazendo o que ele estava fazendo. Meio, em alguns momentos, meio como macaquinho, sem entender exatamente o que estou fazendo. Mas fui fazendo. Então vai do gosto de cada um. Mas eu recomendo fortemente então que você assista as aulas do Heriberto. Porque o negócio está lá, está bastante mais amplo do que o que a gente pretende fazer aqui. Mas a gente pode dizer o seguinte, não está completo. Vão ter situações, e eu já passei por algumas, que não tem na aula do Heriberto. Você não achou que ia ter tudo. É bom que não tenha mesmo, para você poder ir aprendendo. Então vamos começar a brincadeira mostrando aqui no site do Heriberto. A primeira coisa, talvez ele vai falar lá na aula também, que é o guia rápido de empacotamento. O que é o guia rápido de empacotamento? O Heriberto construiu um documentozinho simples em PDF, não é? Que é duas folhinhas para serem dobradas e fazer aqueles kitsinho de dobrar. Para você poder eventualmente andar com isso para lá e para cá. Eu tenho o meu. Inclusive eu imprimi. Deu um trabalhinho, imprimi, porque você conseguiu enquadrar um PDF bonitinho. Impressora comum, não tem registro e tal. É difícil, não é? Vamos ter uma noção do que tem aqui. O que é que tem aqui? Aqui tem a parte inicial da brincadeira. Então o que é que rola aqui? Começar a segunda parte. É. Desde você começar a brincadeira. O que é começar a brincadeira? Então vamos lá. Para começar a empacotar, você vai criar um ambiente separado da tua instalação. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Nicolas que usa o Jesse, a versão estável atual do Debian. Temos aqui o Turicas, que usa Stretch, a versão testing atual do Debian. E temos aqui o Guarini, que usa Seed, a versão não estável ou unstable do Debian. Muito bem. Mas o ambiente de desenvolvimento é todo baseado na versão Seed. Seed, então você tem que ter um Seed. Naturalmente, se você não quer, você não vai precisar trocar todo o teu ambiente por um Seed. Não é? Então, você vai usar sempre a instalação do Seed, mas você não vai trocar a tua instalação. E mesmo eu que uso o Seed, ou o Guarini que usa o Seed, a gente faz um ambiente separado. Por quê? Porque a gente vai instalar ferramentas lá que só interessam ao empacotamento. Então, como é que se chama isso? A gente vai construir uma jaula Seed, ou seja, a gente vai fazer uma instalação do Debian para rodar em ambiente enjaulado, ou ser agarrotado. No guia, tem os passos aqui. Quais são os passos? O primeiro passo é instalar essa ferramenta, que é o The Bootstrap. Ele faz isso na aula. Eu não quero reproduzir aqui outra vez. Então, eu não vou fazer o que ele faz, porque já tem lá. Então, ele vai instalar esse The Bootstrap. The Bootstrap é uma ferramenta que permite você fazer instalações de Debian em diversas versões, etc. Aliás, é assim que eu gosto de instalar, não só para isso, mas para qualquer coisa. Eu não instalo pelo CD de instalação o Debian. Essa ferramenta The Bootstrap, então, vai baixar da internet tudo o que é necessário para funcionar uma instalação mínima de Seed. Então, você vê aqui que ele dá o comando The Bootstrap. Diz o sabor, a versão do Debian que ele quer agora, que é Seed. O diretório. Então, ele colocou num diretório chamado Jaula Seed. É um diretório à parte, você põe o nome que você acha mais bonitinho. E o repositório, qualquer repositório oficial do Debian, de onde vão vir todos os pacotes. Feito isso, ele vai instalar, vai fazer uma instalação mínima de Debian. É um Debian mínimo. Instalou? Instalou. Baixou tudo? Baixou. Você vai rodar um ambiente de se agarrote. Então, a partir daí, você está dentro de um ambiente se agarrotado. Rodando o que a gente chama de Jaula Seed. É como se você estivesse realmente numa instalação onde está rodando o Seed. Mesmo você usando o Jazz, o Stretch ou um outro Seed. Beleza? Ótimo. Ele fala ainda tudo isso aqui. Bom, aí ele... É um conceito meio de Sandbox, né? É. É igual do Docker também. É também um pouco diferente, mas é parecido com o Docker. A gente jaula aqui, o enjaulamento, o Jail, é muito parecido com o Sandbox. É mais ou menos um ambiente isolado. É isso que vale. É que o Sandbox costuma ser mais no sentido de isolar processos, etc. Assim como o Docker, que quer isolar... Aqui não. Aqui a gente está, fundamentalmente, não está isolando isso. A gente está isolando o diretório. Então, eu estou dizendo, olha, a partir de agora, o meu raiz não é o meu raiz. É esse outro diretório. Mas os processos estão juntos. Então, o ambiente isolado enxerga os processos da máquina principal. Num ambiente isolado mesmo, no nível de processo, não. O ambiente jaulado não pode enxergar. Até não pode enxergar e nem ter acesso a nada e tudo. Essa é a ideia. Ele explica isso lá. Explica também como é que ele faz. Ele propõe um ajuste no arquivo etc. bash.rc para deixar já as coisas meio preparadas. Algumas que eu, na minha máquina, também uso, mas que na jaula e na instalação padrão do CID não vai ter. Como um LS colorido, porque facilita a coisa e por aí afora. Na verdade, lá na aula, não minto, já tem aqui também, tem o link para esse bash.rc que ele recomenda. Já tem o link. Não precisa sair copiando o que está no guia aqui, nem coisa alguma. Beleza? O que é importante aqui? Aqui tem algumas questões de configuração do futuro ambiente de desenvolvimento de pacotes do Debian. É obrigado a ser assim? Claro que não. Essas aqui são as opções padrão que o Heriberto considera interessantes e passou a usar. E eu também passei a usar. Se você tiver uma ideia melhor, fica à vontade. Bom, então nós já temos, nesse caso aqui, já teríamos um diretório onde está instalado o Debian CID. Já se agarrotamos em cima dele. Já mexemos num ETC bash.rc, um bash.bash.rc, para mudar esses parâmetros. E aí agora a gente vai ter as primeiras ferramentas, que são as ferramentas imprescindíveis para poder criar pacote no Debian. São elas. O Debian CID, que serve para ver questões de hardening e de controle do processo de construção. O devscripts, o devscripts, o dhmake, o deputng, o locale, o mc, se você quiser, como o Heriberto usar o mc, o mc-edit. Se você quiser usar outro editor ou outro editor. O Qt, que cuida de questões de patch, de conserto. O rename utils, o spell e o tree. Pronto. Ferramentas típicas que vão ser utilizadas aí. Copiou e colou, tem as ferramentas para funcionar. Aqui ele ainda usa esse comando dpkg, reconfigure locales e tz data, para configurar o horário da máquina e configurar o locale, para ver que locale você quer usar. A gente costuma usar em inglês mesmo. Por quê? Sei lá, é gosto, mas o objetivo disso é a gente tentar interferir o menos possível. Porque, veja, é o ambiente de desenvolvimento. Então, quanto menos coisa tiver aí, mais perto da realidade do robô a gente está. Então, aí não precisa ser nada extraordinário e complicado. Mas você vai criando e preparando o seu. O Lintian é uma das ferramentas que vai ser instalada automaticamente aqui com o estudo que a gente instalou. Ele é uma ferramenta para encontrar problemas no seu pacote. Então, quando você cria um pacote antes de enviar para o Debian, etc., o Lintian faz uma auditoria em cima do teu pacote para encontrar problemas que ele já reconhece. Você esqueceu de um item imprescindível em um dos arquivos que a gente vai tratar. Ele diz, olha, você esqueceu isso. Você fez aquilo. Você tem um erro aqui, tem um erro ali. A manpage tem um erro de ortografia. E assim por diante. Ele verifica um monte de coisas. Esses parâmetros que estão aqui são para deixar ele o mais rigoroso possível. Então, aqui tem pedantic igual a yes. Quer dizer, ele vai achar tudo. E até display experimental igual a yes. Ele vai achar tudo, cara. O mínimo do defeito ele vai te mostrar. Então, essa é a ideia aqui dessa primeira etapa. Bom, por que que não está funcionando, não funciona nesse cara aqui, o arrastar, né? Só está no cursor. Talvez está no cursor. Se eu sou um texto. Talvez tenha que ser a ferramenta de mover. Bom, então a jaula está pronta. O cara vai começar a trabalhar de novo. Essa explicação é completa na segunda aula do Heriberto, que ele começa a fazer o empacotamento, justamente começando a construir. Nós vamos andar rápido aqui na nossa videoaula aqui e tal, imaginando que você vá assistir lá, né? A gente só está tratando dos tópicos. Chave GPG. Então, assim, você vai encontrar, inclusive, no Debian. Se você procurar lá, Debian Wiki e GPG. O Debian Wiki é Create GPG Key. Todo o tutorial de como criar, bonitinho, uma chave GPG. Tudo que a gente empacotar vai ser assinado com a nossa própria chave GPG. GPG é uma chave GPG de 4.096 bits, né? Que a gente vai fazer para poder começar a brincadeira aí, né? Legal. Tem a chave. Vou importar essa chave para dentro das chaves aceitas no meu próprio ambiente enjaulado, né? Bom, agora aqui ele vai... Eu vou sair do guia aqui, mas ele está para fazer alguma coisa um pouco mais prática. Mas ele indica o processo de empacotamento. Esse processo de empacotamento que ele relata aqui é se você, naquele exemplo do programa A, um programa que não está no Debian, você vai baixar o fonte. O que você vai fazer? E eu vou fazer isso, tá? Vamos pegar um pacote qualquer aqui. Então, eu vou pegar um pacote qualquer aqui. Vamos ver um pacote aqui. Vamos aqui no GitHub. GitHub, não é? Tem aqui GitHub. E tem aqui o hdump. Eu vou fazer o hdump. Por que que eu vou fazer o hdump, o xdump, o hdump, de exemplo? Eu vou fazer o hdump porque o hdump é um programa simples, bastante simples, e que foi feito na linguagem C. E que ainda não está no Debian. Eu fiz no Debian, abri um bug de ITP, intended to package, né? Construí o pacote e tal. Então, fiz um request for sponsor, para experimentar outros sponsors, porque o Heriberto sugeriu que seria interessante trabalhar com mais de um sponsor, porque, afinal de contas, cada um tem as suas características, são pessoas diferentes, que se ligam a determinados detalhes diferentes, e que seria uma experiência interessante. Então, eu fiz um request for sponsor para esse pacote, e ele ainda não foi aprovado, quer dizer, ele não passou pelos crivos, o programa em si, o código fonte, tem algumas coisas que precisam ser aprimoradas para que ele, eventualmente, seja aceito para entrar no Debian. Mas eu acho que ele é um bom exemplo para a gente fazer um primeiro teste aqui. Então, no GitHub, ou em qualquer outro repositório de softwares livres, ou mesmo no site original do Upstream, a gente tem a forma de baixar, de alguma forma de baixar o fonte, né? Aqui é no GitHub, eu fui lá em releases, a gente vê aqui que a versão, a última das versões, é a versão 2.3, de 8 de abril de 2014, e eu vou baixar esse cara, então. Tá lá, hdump, 2, 3, tarará, vou fazer o download desse cara. Eu poderia fazer, talvez fosse até mais bacana, né? Se eu chegar aqui, para a gente, já baixou aqui ou não, mas eu vou pegar aqui o link do download, né? Copiei o link do download, só para fazer isso direto na minha jaula. Então, aqui eu estou no ambiente da jaula. Então, eu estou ser agarrutado já, a minha jaula está preparada. Como é que a gente começa a fazer isso? Criando um diretório para colocar esse empacotamento, tá? Aqui na minha jaula, já existe, conforme a gente pode ver aqui, ó, pkg, hdump, ó, já existe esse cara, tá? Então, eu vou renomear esse cara para a gente fazer outra vez, né? pkg, hdump, eu vou renomear esse cara para... Para hdump, só. E vou começar do zero, então. mkdir, barra, pkg, hdump. Então, eu criei um diretório debaixo do raiz, não tem razão para não ser, pode ser em qualquer lugar. Está criado aí o diretório. Vamos até esse diretório, pkg, hdump. Estou no diretório, o diretório está vazio. Então, agora nós vamos fazer, baixar o código fonte do pacote, desde cedo eu copiei aqui. Olá, não. Não está aqui também. Não copiou o link que eu queria copiar, né? Coisas que acontecem, né? Então, vamos lá. Cadê? Está aqui. Copiar o link do download. Não está copiando para cá. Não sei porquê. É que na página não copia, porque a página do GitHub, ela não, 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 esse link aqui não, 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 não é o link. É, é assim, ó. Esse é? É. Então, esse é, ótimo. Copiar o link, achei que não era. Sendo. É. Algum banho não é suído. É, alguma vacilada lá. É, não é não, cara. Não é não. Vamos lá. File. Está havendo uma certa controvérsia aqui, ó. É, sim, é pequenininho mesmo. É ele mesmo. Pronto. Então, eu estou dizendo que não é, mas a galera está dizendo que é, e a galera tem toda a casa. Então, baixou-se o código-fonte aqui, né? Muito bem. Algumas coisas que precisam ser observadas é o seguinte. Todo o pacote no Debian, e você encontra isso, então, um lugar muito importante de se visitar na internet, e, naturalmente, o Heriberto fala isso na aula dele, é o que é chamado de canto dos desenvolvedores, o espaço dos desenvolvedores. Então, se você for no site debian.org, onde tem tudo sobre o Debian, está lá, canto dos desenvolvedores. Aqui é o canto dos desenvolvedores, inclusive, está, se você tem dificuldade com o inglês, está postado lá e está traduzido já para o português. No canto dos desenvolvedores tem algumas coisas, né? Desde a apresentação do Debian, o que é o Debian e tal, e toda a parafernália de documentos necessárias para esse processo, né? E toda a informação de como é que faz o empacotamento, políticas de empacotamento para determinadas linguagens e coisas do tipo, nós não vamos ver tudo aqui. Mas uma parte que é o que eu queria falar aqui agora, aqui fala das versões, como a gente tinha falado, né? Versões do Debian, né? E você consegue encontrar aqui também, e vai ver na aula também do Heriberto, o nome da versão, quer dizer, uma versão de pacote no Debian tem um padrão, e esse padrão naturalmente vai ser seguido em todos os pacotes. Que padrão é esse? Segue aquele padrão de versionamento standard? Como é o nome, Tricas? Cara, eu não sei se segue não. O semantic versioning? É. Então, acho que não segue. Não segue o semantic versioning? Do Debian, eu não sei se é assim. Bom, vamos lá. A versão é assim. Temos uma versão e um release. Então, a gente procura respeitar, ou vai respeitar, o upstream, né? Então, para nós, nós vamos tentar empacotar a versão do HDAMP, que é a 2.3. Beleza? É a versão que... Mas não tem a letra V, ó. Repara que o arquivo aqui tem uma letra V. No Debian não vai ter isso. Então, a futura versão desse pacote poderia se chamar... Se o pacote se chamar HDAMP, ele vai ser HDAMP 2.3. Esse aqui vai ser o nome do arquivo na parada e tudo. O pacote, digamos, vai se chamar HDAMP normal. A versão é HDAMP traço 2.3. Ponto, um outro número. Esse outro número é o versionamento do empacotamento Debian. Seria traço? Não, é ponto. É traço? Não, é traço. É traço. Depois do 3, é traço. É isso aí. 2.3, traço 1. 2.3, se eu reempacotar, 2.3, traço 2. Há algumas situações, como quando eu falei lá sobre NMU, que é um upload de um não-mantenedor daquele pacote, aí não muda nem a versão do Debian. Então, seria 2.3, traço 1.1. É um novo upload, não mudou. O mantenedor é que vai mexer. O mantenedor é dono desse valor. O não-mantenedor vai para frente. Assim como outras coisas que aparecem para frente também e que podem ser depois especificadas. Mas é só para a gente ver o processo inicial da coisa aqui. Então, existem algumas formas de fazer isso. Uma delas é essa aqui. Vamos desempacotar o pacote TAR-GZ. Então, TAR-X, eu gosto do V para ver o que está acontecendo e o nome do arquivo. Então, desempacotou. E ele criou o hdump 2.3, tracinho 2.3 ali dentro. Então, temos essa estrutura. Beleza? Simples. Vou nesse diretório. E agora eu vou brincar de começar a querer criar o meu primeiro pacote. A ferramenta que a gente vai usar é o DHMake. Só que antes de poder usar o DHMake, porque é um parâmetro que eu preciso passar para o DHMake, é que licença tem esse software. Eu não sei ainda, digamos. Eu posso olhar esse em algum lugar. Onde é que costuma estar isso? No Readme, por exemplo, pode ser que tenha. Vamos ver. Aqui, não está escrito aqui a licença. Será que tem a licença no próprio código? É ideal que tenha. Opa! Tem. Copyright, Fernando Messez, esse programa, Gnu3+. Então, é GPL3 ou superior, como está escrito aqui no código. Então, vamos lá. Agora que eu sei a licença, eu vou querer empacotar. Uma coisa que é importante saber é assim, nesse cara simples, Um código fonte pode gerar, os mais simples, um código fonte, um programa. Um código fonte, um pacote. Um programa e um pacote. Coisas mais complexas, um código fonte pode gerar mais de um binário. É um único pacote Debian que tem vários binários. Vamos complicar um pouco mais. Um pacote, um programa, um pacote fonte que gera mais de um pacote Debian. Mais de um pacote do Debian. Cada um tendo algumas coisas. Exemplo rápido disso. Um pacote, e esse pacote tem lá o fonte, e tem uma vasta, enorme documentação. Várias páginas em HTML, arquivos PDF, enorme. Bastante grande. Vídeos, tutoriais e coisa e tal, um monte desse tipo de coisa. Como nem todo mundo vai querer ver toda essa documentação, a gente empacota isso em dois pacotes. Um pacote é o pacote do programa efetivo, e um outro pacote separado com a documentação. Para evitar que quem não queira ver a documentação, baixe tudo isso. Isso é um exemplo de um programa, um pacote original, vindo do Upstream, gerando mais de um pacote. Há outras situações, como por exemplo, o pacote que eu estou trabalhando, que é o PEV. Que o PEV, ele tem alguns binários, ele tem uma biblioteca, e ele então vai gerar três pacotes no DEBAN. Ele vai gerar um pacote no DEBAN que vai ter os binários, um pacote no DEBAN que vai ter a biblioteca, que vai ser usada por esses binários, e um pacote que vai ser o pacote de desenvolvimento desta biblioteca, para que essa biblioteca possa ser usada na construção de outros programas e pacotes que a usem como dependência. Então, essa é toda a estrutura. Nós vamos fazer aqui um cara bastante simples, só para começar, que é um programinha muito simples, como deu para ver aqui. O pacote todo original, o targez original do upstream, tem quatro arquivos. Um é o changelog, o outro é o readme, o outro é o makefile, para o compilador poder compilar, e o outro é o código C do programa. Então, vamos lá. dhmake, e eu vou passar aqui, menos C, e a licença, GPL3. Ok? Dando enter. Aí, as ferramentas do DEBAN já, o DH é de DEB Helper, ajudante para a criação de pacotes. Ele me pergunta o tipo de pacote que eu quero criar. Nós, os pobres mortais, normalmente, vamos trabalhar em cima do pacote simples, single. Há situações de in-depth binário, independente, múltiplo binário, library, kernel module, kernel patch, enfim, o mais comum é o single binário. Está escolhido. Veja, ele já pegou daquelas variáveis que eu trabalhei, ele já pegou o meu nome. Ele já pegou o meu e-mail, tudo isso que foi preenchido lá no BestRC. Ele sabe a data e a hora atual, o nome do pacote. De onde ele tirou o nome do pacote? Do diretório? Do diretório, onde a gente está. Ele já, inclusive, descobriu a versão do pacote. Eu não precisei passar isso para ele. Onde eu tenho que estar para dar esse comando? Dentro do diretório que eu abri. Está claro? E ele já sabe tudo isso. Beleza. Vamos dar um enter aqui. Ele fez uma reclamada aí. Já deu uma bela reclamada. Eu não encontrei um cara chamado Hdump, underline, 2.3.orig.tar.gz. Por quê? Porque normalmente é assim que a gente, quando isso virar um pacote fonte do Debian, vai existir sempre um cara chamado Orig, que é a cópia escrita completamente idêntica ao que o original forneceu, porém respeitando a nomenclatura de versionamento do Debian. Ok? Se eu sei que não... Porque lembra que lá é V, qualquer coisa? Então, não está exatamente igual. Mas, olha, ele já me indica aqui. Se eu colocar esse parâmetro aqui, create Orig, ele vai dar um jeito de se virar. Vamos ver o que ele faz? Então, de novo, o mesmo comando, só que agora com esse parâmetro create Orig. Beleza? Ele mostra isso aqui. É isso mesmo? É o Paulo, é o e-mail do Paulo é esse, do Cratchel, a data, o nome do pacote, a versão, a licença e o tipo. É isso aí? É isso aí. Pronto. Fez a brincadeira que precisava fazer. Vamos olhar agora a brincadeira que ele fez? Eu vou voltar um diretório para você primeiro ver a brincadeira que ele fez. Ele criou um arquivo chamado hdump underline 23.orinx. Ele já criou. O que é esse cara? Se eu olhar esse cara, a gente vai ver que ele está do... ele está não está, né? Com o mesmo tamanho? Não está. É diferente daquele lá. Ele já preparou alguma coisa aí, porque está diferente. vamos dar um MD5 Sun aqui. Diferente, ó. Ele já embutiu aquela parada lá. Não vamos para esses detalhes, não, porque senão a gente vai perder tempo. Só quero mostrar isso aqui. O que tem de diferente do que tinha antes? A pasta débil. A pasta... O diretório débil. Aqui é diretório. É diretório. Pasta, o pessoal que curte... Mas é, você tem razão. Diretório, pasta, enfim, não muda nada. Então, vamos dar uma olhada nesse cara. Então, todo empacotamento débil é isso. A gente está dentro da raiz do upstream, quer dizer, do diretório onde desempacotou o pacote vindo do upstream. Ali dentro tem um diretório débil. Isso poderia ser feito na mão? Você pode fazer isso na mão? mkdir débil? Pode, não tem nenhum problema. Só que o que isso já faz? Já cria uma porção de arquivos para a gente. Que arquivos são esses? Olha lá. Eu não quero fazer tudo isso repetido porque o Herberto faz isso. Ele faz isso e faz isso há mais tempo do que eu. Então, não precisa fazer isso. Só quero mostrar para vocês que é assim. Ele já traz uma porção de templates prontinhos de arquivos que vão ser necessários lidar com eles. O primeiro deles e muito importante é esse arquivo aqui. ChangeLog. Então, vou mostrar para vocês só para vocês terem uma ideia de como é que é o arquivo ChangeLog. Vou mostrar coloridinho assim com o meu VI. Eu uso o VI. Mas, olha só. Já aparece como vai aparecer no ChangeLog mesmo. Isso é o arquivo mesmo que vai parar no pacote que depois você vai enxergar na tua máquina. Então, ele por padrão já leva para o Unstable quando você cria um pacote novo. Estou fazendo a criação de um pacote que não existe no Debian. A urgência e o versionamento do pacote. Repare então que ele é o 2.3 traço 1. Então, é o primeiro empacotamento da versão 2.3 do software H-DAMP. E ele já prepara isso. Ele já sabe. é o Initial Release. Release inicial. Ou seja, a primeira versão que entra no Debian. E repara que ele já vem aqui com Close e um número. Então, se você está tentando fazer um pacote que você quer colocar no Debian, você certamente fez lá um ITP. Quando você gerou o ITP, você gerou um bug. Esse bug tem um número. o pacote novo fecha esse bug. É obrigatório fechar um bug. Então, ele vai fechar o bug e é o bug que vai vir aqui. Beleza. Já veio com as informações sobre o pacote. Eu vou dar uma olhada nesse outro arquivo aqui que é o Control. Arquivo texto que a gente vai trabalhar sempre muito em cima dele. Esse é o jeitão do arquivo de controle do pacote. O que é que tem? Tem o nome. ele já buscou isso sozinho quando foi fazer a debianização que é o processo de rolar o DHM que é chamado de debianização. Então, ele já sabe o nome no source mas ele não sabe do que se trata. Então, ele não sabe em que sessão esse pacote vai entrar. Por isso que está lá um know. Como é que você descobre a sessão? Bom, uma forma prática de descobrir a sessão é você acessar packages.debian packages.debian .org Então, aqui uma ferramenta que está no site do Debian para você fazer pesquisa de pacotes. Se você clicar sobre uma determinada distribuição por exemplo sobre a distribuição unstable ele mostra as categorias dos softwares. Então, você consegue descobrir com algum cuidado sabendo o que o programa faz em que categoria ele vai entrar. Beleza? Muito bom. Então, naturalmente quando você estiver editando esse arquivo digamos que esse cara aqui entre na categoria úteis. Ele tem uma prioridade cada pacote tem uma prioridade. A prioridade padrão é essa que é opcional. existe e está na política do Debian cada uma das prioridades você lendo o manual de políticas do Debian vai sacar cada uma delas. O mais comum da gente lidar aqui é essa opcional. Não vou entrar em detalhes ele também entra em detalhes na aula. Você vai ser o mantenedor. Está aqui bonitinho já preenchido vindo lá do BestRC. A gente vai usar o Debian helper na última versão que está disponível. É um pacote novo. E essa versão é a versão 9. Então Debian helper 9. Quando você está trabalhando em cima de pacotes que já estão no Debian você vai encontrar pacotes que estão no Debian cuja versão do Debian helper é anterior. Então por exemplo você vai já encontrar numa página que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que uma das coisas que você já pode fazer nesse pacote é atualizar a versão do Debian helper. Tem aqui a versão de standards do padrão que é a política atual. A política atual é a 3.9.6. De novo você pega pacotes que já estão no Debian você vai encontrar versões anteriores. E campos normais aqui homepage homepage do upstream para ser preenchido aqui é o nome do source lá em cima no source nome do source aqui o nome do pacote no Debian então aqui normalmente quando isso é possível é ideal até que o pacote tenha o mesmo nome no original e o nome do pacote no Debian nem sempre isso é possível há situações por exemplo em que o nome do original já existe um pacote no Debian com esse nome ou de alguma forma não respeita a nomenclatura de pacotes do Debian tem alguns detalhes que eu ainda desconheço inclusive dessa de cabeça mas está tudo explícito na política como é que é o nome como é que pode ser o nome de um pacote o que eu quero mostrar aqui que é importante importante é isso aqui esse pacote é um pacote que vai ser um pacote binário de um programa que foi escrito em C então um programa que foi escrito em C é um programa que vai ser construído para qualquer das arquiteturas do Debian por isso ele é a arquitetura dele é N ele tem que ser construído em qualquer uma das arquiteturas ou para todas as arquiteturas que o Debian suporta de novo as várias possibilidades para isso aqui eu já cheguei a falar no nosso momento anterior all independente de arquitetura típico de linguagens interpretadas programas escritos em linguagens que são interpretadas como Python como Perl e por aí afora as dependências padrão que esse pacote vai ter são as dependências do pacote pronto as dependências para construir o pacote está aqui nesse campo Build Depends como aqui é muito simples isso é suficiente eu não vou mexer em muito mais coisa além disso que eu que eu mexi aqui tá e aí já dá para construir já dá para construir vamos tentar construir vou tentar construir TheBuild TheBuild constrói o pacote Debian baseado nisso vamos lá tudo feito sozinho eu não fiz nada já deu erro certo deu erro por quê porque tem algumas coisas que não estão de acordo porque nem sempre o upstream faz as coisas de acordo com as políticas do Debian então por exemplo por que que deu problema porque ele tentou copiar para barro sr local bin o binário do hdump e não tem permissão de escrever lá porque eu mudei na minha jaula inclusive para ver esse erro eu mudei na minha jaula porque eu sou o Ruth aqui estou rodando como o Ruth então o Ruth poderia escrever aí mas já teria melado a minha jaula já teria botado um cara que não que não era para pôr por que que tem isso tem isso porque foi mexido alguma coisa quer dizer foi não está respeitando o padrão do Debian onde é que está isso certamente vamos olhar lá o upstream vou voltar um diretório estou no diretório tem o makefile vamos dar uma olhada no makefile makefile está aqui ele no makefile então o the build que nós construímos vai usar as informações que estão no makefile então como o Turicas tinha falado na outra na outra parte da nossa aula a construção do pacote no Debian é automatizada por que? porque a gente está construindo aqui na nossa máquina mas os robôzinhos lá vão construir sozinhos né então a gente não tem que fazer tanta coisa assim essa é a ideia muito bem aqui tem o makefile um makefile muito simples também porque é um programa simples mas tem um make install aqui que instala o cara num lugar que está fora do padrão né então desse jeito não vai rolar tá nós vamos chegar a isso mais pra frente daqui a pouco eu vou mostrar aqui também o aqui dentro da estrutura do diretório Debian os outros arquivos aqui né que arquivo que ele usou quem é o equivalente entre aspas makefile dentro da estrutura de empacotamento do Debian é esse cara chamado rules né o rules já vem um rules pronto também né é o cara que vai chamar o make então ele é o make que vai ler os outros makes e que vai chamar um monte de outras ferramentas do Debian do Debian do Debian helper pra criar toda a estrutura do pacote tá como eu estou apenas fazendo uma vista rápida sobre isso aí eu vou mostrar outros arquivos Compat lembra que lá no control eu coloquei que era o Debian helper 9 e tal pronto esse cara aqui tem só essa informação né é a compatibilidade desse pacote Docs por exemplo é um documento um arquivo texto que diz quais são os arquivos do Upstream que vão ser colocados no diretório barra OSR barra share barra nome do pacote barra doc na frente quando o pacote estiver pronto certo aqui tem o readme quem é que falou que tinha que ter o readme aí o Debian helper descobriu ele viu que no diretório do Upstream tem isso e já colocou esse cara em pacotes mais complexos às vezes precisa se colocar mais coisa aí né o que mais que a gente tem aqui ó tem várias coisas vamos ver algumas rapidamente sem precisar nem olhar só pelo nome do arquivo ó alguns pacotes precisam rodar alguma coisa no Chrome já tem um template como eu já tentei construir já apareceu esse arquivo aqui esse arquivo não vem aí vamos então fazer um deb clean que vai limpar essa opa não é nesse diretório que a gente dá o deb clean a gente tem que estar no diretório do Upstream dá o deb clean e ele roda o clean inclusive do makefile se o makefile tiver pronto só pra mostrar só os diretórios e arquivos que estão aí bonitinhos então template pra você colocar se precisar ter Chrome se você está construindo o pacote pela primeira vez você vai ver lá na aula do Heriberto também ele movendo isso pra um outro diretório não é porque por exemplo esse pacote não precisa disso então eu posso apagar normalmente não se apaga logo de cara especialmente quando você está começando porque a tua decisão ela pode sofrer uma alteração total porque você ainda não sabe fazer direito então o ideal seria mover pra algum lugar move pra um barra TMP porque depois se você mudar de ideia você tira então por exemplo assim MV HDump Chrome pro barra TMP movi o cara no Debian tem o barra ETC Default e lá nome de pacotes então esse cara é um template pra isso esse não precisa também vamos mover esse cara pro TMP o que mais tem aqui docbase quando é o caso de um pacote que precisa de alguma coisa de documentação que vai ter HTML que vai ter PDF que não é muito grande mas é bom que tem o registro no docpage e assim vai apagando uma porção de arquivos eu não vou fazer esses apagamentos só vou falar deles init.d se for um serviço que precisa de um script de inicialização aqui já tem um template manpage é um template de manpage se for uma manpage com SGML tem aqui o template se for com XML tem aqui o template se for um programa que precisa de menu tem aqui o template do menu se for um programa que precisa fazer alguma coisa antes de instalar tem aqui o template do script pre-inst depois de instalar tem aqui o template do post-inst antes de remover tem aqui um template do pre-rm depois de remover tem aqui um template beleza tem um arquivo readme.debian um arquivo readme.surf e o roles que eu já mostrei e o watch eu vou mostrar um outro diretório para a gente não perder tempo que você vai fazer olhando a aula do Eliberto e tudo tal eu vou apagar esse diretório que eu acabei de criar rm pkg hdump rf certo e vou mudar o nome daquele como é que eu chamei hdump só né pronto pra barra pkg hdump então eu vou mostrar o mesmo cara do hdump pkg hdump só que agora o que eu já trabalhei tá certo em vez de fazer todo o trabalho eu vou mostrar o que eu já trabalhei o que eu já trabalhei tá aí então vamos olhar aquele diretório é a mesma coisa do que tava antes mas agora a mesma coisa que tinha lá tem aqui né e o que que sobrou no Debra ah no Debra sobrou só esses caras então aqui já tá um pouquinho mais trabalhado em que eu já apaguei algumas coisas já mexi algumas coisas e eu vou mostrar então como é que ficou então vamos olhar o control então tá lá hdump úteos né aqui já tá preenchido o site do projeto no upstream já tem o nome do pacote as arquiteturas já tem a descrição você vai vê-la na aula do Heriberto né da onde tira essa descrição ó essa descrição fatalmente vai ter tá lá ex file viewer based on ex dump from bsd manhutos tem descrição você lê o readme você lê o readme você vai você conhece o programa e tudo mas o importante é que você pra fazer o empacotamento precisa criar a descrição são duas as descrições a descrição curta que é short description que é essa aqui que vai estar numa linha só de preferência até 60 caracteres segundo a política do do Debian e uma descrição longa tá aqui a descrição longa você tá vendo um monte de pontinhos e essa coisa toda são as configurações do meu viai tá eu uso o viai e fiz lá fiz não me emprestaram e eu passei a usar aliás valeu foi o leite foi o leite que me passou essa esse vim rc padrão aí pra botar os pontinhos eu vou mudar aqui só pra você ver né set no list pronto aqui um viai que seria um viai normal né e aqui o set list com essa história o que que é essa história pra evitar de colocar lixo então cada espaço em branco pra mim aparece aqui como um pontinho cada enter aqui aparece como um cifrão então o que que tem no control a descrição curta e a descrição longa pra que que serve isso tudo bom tem algumas coisas pra que isso serve naturalmente isso vai servir pra o cara que vai querer instalar saber o que que ele tá instalando então quando você tá no Debian e dá o comando aptitude show e o nome de um pacote por exemplo vamos ver aqui aptitude show gtg né o gtg eu escolhi não por outra razão se não porque eu sou o mantenedor dele né então o que que você enxerga aqui você enxerga algumas coisas que vieram deste arquivo o nome do pacote o estado não veio desse arquivo obviamente ele tá verificando se tá instalado ou não a versão veio do pacote que foi instalado a prioridade ó veio lembra que tinha no control lá o opcional veio daí a sessão veio daí também o mantenedor veio do control também a arquitetura veio do control também o tamanho desempacotado aí foi depois que foi criada essa história as dependências foi depois que foi criada essa história mas olha só que eu mostrava lá a descrição tá aqui a curta tá aqui a longa tudo que veio do a página web do site tá aqui e esses tags aqui bom os tags aqui são descobertos então pra que que serve a descrição a descrição curta e longa servem pra facilitar a pesquisa quer dizer aqui eu fiz um aptitude show GTG ou seja eu tô querendo ver as informações de um pacote que eu já sei o nome mas normalmente não é assim que a gente pesquisa quando quando quer instalar um pacote quer dizer eu quero instalar um pacote será que tem um pacote que faça screencast eu vou ter que procurar com aptitude search screencast por exemplo né pra ver o que que aparece essa pesquisa vai se basear no que screen com e só vai ser mais difícil com dois talvez a gente ache né não achou também tá vendo o que que quer dizer isso quer dizer que esse software que nós estamos usando pra gravar isso aqui agora que é o Kazan vamos dar uma olhada nele aptitude show Kazan o que que nós estamos fazendo nós estamos fazendo um screencast só que talvez é não sei alguma zica na configuração do meu aptitude porque tem a palavra screencast na vamos procurar aqui aptcast search screencast o que que acontece aqui ah pô então o aptitude é pior ou melhor do que o do que o aptcast o aptget não apenas as configurações padrão do aptitude dão uma pesquisa mais reduzida né do que o aptcast search então aptcast search screencast achou o cara aqui não achou como é que ele achou porque essa palavra está na descrição então quando a gente constrói a descrição seja a curta ou especialmente a longa a gente tem que procurar usar na descrição longa encaixar palavras que venham a facilitar a pesquisa do usuário depois beleza vamos voltar lá para não ficar muito extenso não podemos gastar tanto tempo para não ficar muito extenso copyright vou dar uma olhada nesse arquivo esse arquivo é um dos mais intrincados de preencher há de ser muito cuidadoso com isso não é é muito importante no projeto Debian o respeito à liberdade então a gente viu a estrutura das versões do Debian mas não falei naquela hora sobre as seções do Debian se você já usa Debian está acostumado você sabe que o Debian tem a seção main a seção contrib e a seção non-free pacotes para entrar no main tem que ser livres portanto são programas cuja licença é livre livre baseado no que? baseado na Debian Free Software Guidelines então na 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 visão que o Debian tem do que é software livre tem disponível na internet lá inclusive no canto do desenvolvedor que eu já tinha mostrado então copyright como é que é um arquivo de copyright de um programa simples como esse na primeira linha tem o formato atual da página de copyright qual que ele respeita tem o nome do pacote tem de novo onde está no upstream e aí aqui tem essa nomenclatura assim em coisas mais complexas pacotes mais complexos haverá trechos do código fonte licenciados sobre uma licença e outros trechos licenciados sobre outras e às vezes são coisas absolutamente complexas mesmo 20 licenças diferentes para coisa simples é simples viu que aqui foi moleza o copyright o autor a licença lembra quando eu criei que eu botei lá o DHmake GPL ele já preencheu isso com o GPL3 quando eu fiz isso tá eventualmente precisa mexer uma coisa ou outra não foi o caso porque porque a licença o padrão da licença está já no teu Debian que está instalado está nesse diretório aí tá esse arquivo ele tem uma peculiaridade ele é um arquivo de copyright num formato que genericamente a gente pode chamar que é machine readable ou seja lido por máquinas inclusive isso aqui tá naquela RF C822 na verdade é uma modificação acabei de ver aqui uma modificação do Debian é baseado na RF C822 que é pra e-mail certo o Debian criou algo nesse formato pra poder usar e ser facilmente lida por máquina isso tem até uma biblioteca Python que lê esse formato que é bem simples é bem simples então já tem a biblioteca pronta tem essa discussão tá surgindo também porque eu tô empacotando um pacote que é o Rose que a autoria é do nosso querido Turicas entre outros colaboradores né e a proposta do Rose é pegar converter dados e pegar dados independente de uma forma de uma maneira uniforme independente do formato original deles e do formato de destino deles então se isso é um formato né a gente tá pensando em posteriormente fazer um plugin aí pra pra ler esse formato mas enfim esse é o arquivo de copyright install vou olhar esse arquivo um arquivo texto que eu tô dizendo lembra que tinha dado problema lá eu tô dizendo onde ele vai instalar aqui ok manpages esse arquivo manpages ele vai dizer quais as manpages que eu vou instalar por que que isso precisou existir isso precisou existir porque a manpage não é do upstream não tinha manpage fui eu que criei a manpage então se não tem manpage você um pacote no deb tem que ter uma manpage cada binário no deb não é só o pacote inteiro cada binário do deb tem que ter uma manpage se não tem se o upstream não fornece você cria depois manda pra eles lá como eu criei você vai ver na aula o Heriberto fazer isso né eu criei usando uma ferramenta chamada txttuman um pacote do deb chamado txttuman que quem mantém inclusive é o Heriberto e usei um script que o Heriberto fala dele que é o genalman que gera a partir de um txt o arquivo no formato de manual que é o formato grof beleza vamos lá quero ser rápido aqui mas tá difícil de ser rápido né tem um diretório aqui que não tinha antes assim que nós criamos que é o patches o que que vai nesse diretório nesse diretório patches vão os patches o que a gente o que a gente precisou eventualmente consertar do pacote fonte né vindo do upstream pra poder fazer o empacotamento né de novo na aula do Heriberto ele explica isso eu só vou mostrar aqui como é que ficou lembra que eu cheguei a mostrar eu cheguei a mostrar o o makefile do cara e no makefile a gente viu que tinha isso aqui ó na verdade essa esse arquivo de patch né tem uma ferramenta pra lidar com ele de uma forma mais simples né que controla tudo isso que é o Qt nós vamos ver como fazer isso também e na aula do Heriberto tem também mas o importante é que eu alterei o makefile pra colocar cflags ldflags e cppflags tá pra cuidar de hardening desse 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 pacote tá aqui dentro tem esse outro arquivo chamado series que tem na verdade os patches que estão sendo aplicados só tem um patch aí ok foram esses arquivos que eu mexi como é que ficou o roles que lá tinha só um um exemplo e tá ele aqui ó ficou simples bem simplesinho essa variável controla como os deb helpers vão passar os parâmetros de de randomização pra o makefile isso aqui a mágica toda se dá aqui né dh dollar arroba ou seja ele vai rodar todos os deb helpers são vários ele vai rodar todos aqui tem um override quer dizer a instalação não vai ser feita nos padrões eu vou fazer alguma coisa um pouquinho diferente e o que que é um pouquinho diferente aqui um pouquinho diferente é que eu usei um script pra criar a manpage ao invés de eu fazer a manpage no formato growth eu fiz poderia ter feito também eu fiz e o mais o mais comum é fazer no formato mais aberto possível né então eu fiz em txt e o script usando a ferramenta converte no growth pro pacote só vai o growth não vai o txt pro pacote fonte vai o txt porque o próximo cara que for mexer quando ele quiser fazer uma correção uma alteração na manpage ele vai evitar o txt e todo o processo se dará beleza bom como já foi tudo criadinho vamos experimentar agora que está consertado debil pra você ver uma construção completa tá lá olha os dhs rodando aí vários dhs rodando como está tudo redondinho agora construiu construiu e agora ele está me pedindo uma passphrase a passphrase da minha chave gpg caso eu queira assinar nesse momento não queremos assinar eu vou dar um ctrl c aqui não assinou só pra mostrar o que está acontecendo aparentemente não mudou nada vamos olhar se não mudou nada vou dar uma olhada no diretório debil e ó a gente já vê várias coisas aí por exemplo um log do que aconteceu durante o processo de construção aqui dentro dos debil helpers o que que os debil helpers fizeram aparece um log aqui mas o que eu quero mostrar aqui na verdade é que ele fez um outro diretório o que que é esse diretório da dump é o pacote aberto então vamos dar uma olhada com o tri nós vamos olhar o hdamp o que é que tem aqui tem a estrutura do pacote debil então agora se você nunca se você pegar um arquivo debil baixar da internet ou de algum lugar ou pegar da tua máquina e abrir por exemplo com uma ferramenta gráfica de pacotes né o pacote debil é um pacote num formato chamado ar ar né e ele tem essa estrutura então o que é empacotado é essa estrutura de diretórios essa estrutura de diretórios é que forma o pacote né eu vou mostrar aqui um pacote debil como a gente não fez isso aqui ó eu vou mostrar por exemplo com o file roller que eu tenho aqui na minha máquina deixa eu ver se eu tenho algum pacote aqui barra var barra cache ah não vamos pegar esse pacote eu vou pegar esse pacote como ele está na minha jaula ah eu tenho acesso aqui na jaula vamos lá file roller já file o diretório meu é o jaula peraí deixa eu ir pro meu diretório particular aqui file roller jaula então aqui eu estou vendo a jaula de fora da jaula tá certo jaula lá não chamava pkg hdamp pkg hdamp vou dar um tab aqui ó aqui dentro eu não fiz um recapitulando ó eu fiz um diretório chamado pkg hdamp dentro desse cara eu fiz um outro diretório que foi o upstream o tarball do upstream aberto aberto dentro desse cara aberto tem o diretório deba tá olhando o diretório deba o que que eu vejo hdamp e o pacote agora eu vou olhar pro pacote então eu estou aqui dentro ó dentro daquele diretório onde ele criou o pacote esse pacote aqui foi o pacote que acabou de ser criado vamos olhar ele o que que ele tem ele tem um arquivo chamado ctrltargz um arquivo chamado data todo que é pacote deba tem isso aqui né o que que é esse cara é um targz o que que tem dentro dele vamos olhar deu um duplo clique aqui pra olhar o que que tem dentro dele tá demorando né deve ter zika aqui no ah não abriu aquilo lá não não tem tá aberto já aqui ó tem ctrl e md5 que é justamente aquilo que você viu lá na estrutura certo então olhando de novo olhando aqui no tree opa aqui no tree ó ctrl md5 santo tá vendo é o que tem nesse cara e o que que tem no data.targz que tá no deb vamos olhar ele de novo cadê ele vamos fechar esse que não é esse vamos fechar esse que não é esse vamos fechar esse que não é esse que andei abrindo um monte coisa aqui né fechei tudo erroneamente vamos lá de novo abrir o cara aberto vamos olhar o data abrindo tá aqui o data vamos olhar aqui ó lá o sr bin share é aquela outra estrutura do tree que você viu ali então é isso que é um pacote deb por padrão típico pacote deb o que é que ele tem uma estrutura que é de controle do próprio deb que tá no pacote deb mas não vai ser instalado na tua nem tudo o que tá aqui vai ser instalado na tua máquina esse md5 santo vai tá esse arquivo é muito interessante eu me amarro nele né eu uso bastante uma ferramenta chamada deb santo né ferramenta deb santo compara o estado dos arquivos que estão instalados na tua máquina com o original do pacote e ele se baseia nisso aí né então aqui tem se eu olhar esse arquivo md5 santo vamos dar um cat nele cat hdump deb hdump deb md5 santo ó ele mostra o md5 de cada um dos arquivos que contém que estão contidos no pacote deb beleza que depois posteriormente com a ferramenta md5 santo você consegue se alguém foi alterado né beleza tá aqui um pacotinho bom aí eu vou construir por algum motivo que esse aqui tudo bem né já tá tudo pronto não deu problema nenhum foi tudo em ordem não sei se vocês repararam eu vou construir de novo vou apagar a construção ó deb clean que que ele limpa ele limpa já não tem mais ó se eu der um tree deb aqui vai ver que não tá daquele jeito ó ok não tem o pacotinho separado lá né então vamos lá vou construir de novo deb build então se a gente quer fazer um negócio bonito a gente vai ter que olhar pedacinho por pedacinho né olhar trechinho por trechinho do que tá acontecendo porque é onde vão aparecer os warnings são aqui onde vão aparecer os erros são aqui é aqui que a gente vai interagir pra pra decidir isso né então você tá vendo aqui ó rodando cada um dos deb helpers né então esse é dh install é toda uma estrutura automatizada pra saber o que vai instalar no pacote e assim por diante né repara que tem aqui o lincham que eu havia falado dele né e o lincham roda pra verificar o que a gente acabou de fazer muito bem ele deu um warning um warning do tipo pedante ó por que por que tá escrito aqui a razão debam watch may check gpg signature eu não mostrei o watch pra vocês mas posso mostrar vou mostrar daqui a pouco mas o que importa aqui é o seguinte nós baixamos o código fonte o tarball do código fonte mas o upstream não assinou digitalmente esse código fonte então o lincham tá reclamando aqui me dizendo que ó velho ainda não é uma obrigatoriedade tá mas é recomendável que a gente procure se o upstream não fornece a gente não custa nada mandar um e-mail pra sugerir pro cara não dá muito trabalho fazer isso sugerir pro cara que ele faça isso nem sempre isso é possível né às vezes nem é possível de mandar um e-mail porque às vezes não tem mais o upstream não tem mais o site ou como já aconteceu comigo eu mandei um e-mail pro cara todo solícito né e tal enfim olha todo educado né em inglês e o caramba ó então o teu pacote no Deban tá órfão e tal e eu tô começando a empacotar e eu quero enfim deixar o teu pacote redondo lá no Deban e tal o que você acha disso o que você acha daquilo e a resposta que eu obtive foi assim o software é livre faz o que você quiser com ele e não mexe o saco percebe? então a gente encontra essas situações né faz parte da aprendizagem né a gente vai levar um monte de murro na parada né mas enfim faz parte da aprendizagem mas veja isso não impede de eu empacotar aqui um negócio né maravilha vamos dar uma olhada no watch aqui só pra pra gente não dizer que não viu ele tá aqui é um cara simplão que tem a versão do padrão dos arquivos tem lá o que? o link só que não é só o link né como é que ele sabe que veio o mitverb? ele não sabe eu fiz esse cara ah tá entendi ele é bacana mas ele não sabe não ele não sabe não eu que fiz né você constrói e o Heriberto na aula dele vai explicar como é que constrói arquivo watch a finalidade desse cara é eu poder rodar esse comando aqui ó o scan o que que esse cara faz? ele lê esse arquivo trabalha esse arquivo e normalmente esse arquivo além de um endereço tem uma expressão regular Perl pra tratar o que ele tá lendo o objetivo é descobrir se o que eu tenho aqui é antigo com relação ao que tá no upstream já foi lançada a versão mais nova que não tem pacote exatamente e o que que ele me diz aqui que não que a versão mais nova lá é a 2.3 e a que a gente tá empacotando aqui também é a 2.3 portanto o pacote tá up to date mas mais do que isso servirá a nós mesmos isso serve a todo o processo de empacotamento então quando a gente tá empacotando a gente vai muito visitar uma página que eu vou mostrar pra vocês aqui que é essa aqui ó tracker.debian.org ok isso é a história do negócio então eu vou mostrar de um pacote que eu tô cuidando vai o o gth né e vamos pro gtg perdão e vamos olhar a história dele a história dele tem muitas coisas uma delas que é um prazer imenso espero que vocês rapidamente possam ter esse prazer que é aqui ó manhê sou eu velho né muito bem tá lá meu nome aqui bonitinho que eu sou o mantenedor do pacote mas o que a gente vem buscar aqui não é isso né tem aqui novidades sobre o pacote então histórias sobre o pacote né lembra que eu falei aquela questão de o pacote entrou mas eu não faço parte do Debian né então o meu pacote entrou fui eu que construí mas ele foi assinado por um sponsor esse sponsor não é o sponsor que eu tô lidando direto eu tô lidando direto com o Veriberto esse pacote em particular o antigo mantenedor dele era o Luca portanto foi o Luca que fez um request for adoption eu falei com ele ele perguntou se eu precisava de sponsor eu falei com ele que tava trabalhando com o Heriberto e que o Heriberto tinha sugerido que seria legal trabalhar com vários sponsors né eu mandei uma mensagem pro Heriberto falando pra ele sobre isso né o Heriberto disse que tudo bem e aí eu respondi pro cara pro Luca o Luca olhou o meu pacote né e aí Heriberto eu vou falar um negócio assim quem trabalhar com o Heriberto vai perceber que o Heriberto é extremamente rigoroso extremamente rigoroso ele vai procurar o que eu acho muito bacana né o Luca talvez não seja tão rigoroso assim né porque o primeiro pacote que eu mandei pro Luca tudo bem que eu melhorei graças ao Heriberto inclusive porque todas essas correções que eu mandei pacote a primeira vez que eu mandei um pacote pro Heriberto eu achei que tava tudo certo cara mandei o pacote opa vamos empacotar mandei pro Heriberto ele me mandou um e-mail com muita educação com muito cuidado o Heriberto é sensacional cara e acho que aliás esse é o papel do sponsor espero poder um dia fazer isso então com toda educação com todo cuidado um e-mail quilométrico de um monte de coisa que tava errado e aí você fala puta cara chato quer dizer o Heriberto é no bom sentido chato porque meu não vai passar e não é que era errinho muito bobo não é que você tá começando não vai percebendo então isso vai acontecendo o primeiro desafio que eu ainda não venci é mandar um pacote pro Heriberto e não vir uma resposta dele do que eu tenho que corrigir isso ainda não aconteceu vem melhorando não vem Heriberto as correções vão diminuir claro você vai aprendendo as correções vão diminuir você vai cometendo menos erros mas ainda não ganhei esse desafio eu não mandei aí num pacote pro Heriberto pra vir assim beleza tá no débito e não teve problema isso não aconteceu o Luca aconteceu o primeiro pacote tá certo era um pacote que ele cuidava então ele também conhecia o pacote bem eu não fiz tantas alterações assim no pacote mas fiz algumas delas e não veio correção já foi logo pro Deber mas eu tô falando aqui do do tracker do Deber essa inclusive é a versão mais nova do tracker do Deber tem esse visual tem uma outra versão mais antiga que ainda tem gente que usa mas o que é importante da gente olhar aqui por exemplo aqui isso vale pra qualquer pacote cliquei aqui em logs o que eu vou enxergar aqui eu vou enxergar os logs da construção do pacote pra todas as arquiteturas esse é um pacote de arquitetura all por quê? porque é um cara feito em Python então a gente não vê isso aqui tá se eu olhar um outro pacote então eu vou olhar um outro pacote que não é esse né x, t, title é claro que eu vou olhar só os pacotes que eu tô mantendo né tá lá de novo meu nome bonitinho ali né se eu olhar aqui no logs então agora como o x, title é um pacote escrito na linguagem C ele vai mostrar logs das construções do pacote não tem o log da construção em AMD64 aqui porque não foi feita pelo não tem aqui porque não foi feita pelo robozinho é a minha ele confia em você nesse sentido? ele confia em mim nesse sentido? não faria mais sentido ele compilar tudo descartar o seu? não faria mais sentido ele compilar tudo descartar o meu? não sei não sei desresponder isso não cara e quer dizer e não é nem que ele não tá agora então que tá se cuidando muito da questão do build reproduzível né reproduzível build mas ele não mostra o log aqui cara eu tava pensando isso agora eu tenho o Heriberto que me corrija ou quem souber que me corrija eu tenho a impressão que o binário é o meu mesmo mas pode ser que não seja então eu acho que talvez não faz mais sentido que a chave gpg do robô esteja na máquina do usuário do que de cada mantender porque o robô não vai ter como gerar assinatura com a sua chave mas aí é que tá cara eu tenho que assinar não é o binário é o source é todo o processo de empacotamento então seria o equivalente ao source do pacote isso o pacote search debian não o do então eu só preciso da sua chave no meu chaveiro quando eu vou quando eu vou baixar o source de um pacote quando eu vou baixar o binário não aí eu tenho que ter a chave gpg do robô que compilou que gerou o pacote caso ele não tenha aproveitado a sua geração é verdade acho que é verdade então acho que até mais seguro que o robô sempre gere tudo é não sei talvez você tenha razão eu sei que não é assim tá porque que não é assim eu ainda não tenho conhecimento suficiente pra isso podemos e vamos pesquisar e entender mas o importante é que a gente vê o log então aqui a gente vê por exemplo quando há algum problema da construção do pacote numa determinada arquitetura a gente vai acompanhar aqui por que que é importante acompanhar aqui porque eventualmente não construiu numa determinada arquitetura porque ele depende por exemplo de alguma coisa que alguma biblioteca cujo pacote que fornece aquela mesma funcionalidade na outra arquitetura tem um outro nome então você tem que no control fazer ou essa ou aquela achou essa tem essa vai essa não tem vai a outra ou eventualmente tem algum problema peculiar aquela programação aquela coisa então você tem que acompanhar aqui porque às vezes pode ser que seja um problema do upstream mas às vezes não é às vezes é só um ajuste na construção do pacote então se você está construindo o pacote você tem que olhar o que está acontecendo aqui e a gente consegue ver tudo quando foi feito e consegue ver até o log então o pacote que eu construí que se eu quiser ver o log de construção na arquitetura ARM cliquei ali ele me diz a versão a data e hora que foi construída a máquina em que isso construiu quanto tempo demorou para construir um minuto a quantidade de disco que foi usada e parece que foi um sucesso e tem aqui todo o log do build então quando dá problema você vai enxergar o problema específico na construção aqui e aí através dessas informações chegar lá na história na verdade o Guarnini estava sujeando que eu deixe um pause aqui eu estou pensando em dar um finish bem breve pelo menos para essa para essa primeira para não ficar assim também tão demorado e cansativo não sei se está cansativo mas enfim só para encerrar então essa parte de controle aqui da história o log eu vejo aqui e importante deixa eu dar uma olhada nesse pacote todo o pacote do Debian você navega no source dele aqui o que eu enxergo aqui a mesma coisa que eu tinha na minha máquina o tar aberto no diretório aberto aqui dentro o diretório Debian do mesmo jeito que está lá beleza para a gente encerrar vamos ter que ter outros encontros caso o pessoal queira qualquer colaborador do Debian que já tenha enviado um pacote ou que já tenha aberto um bug de de ITP etc tem uma página uma página que segue o que você está fazendo então mostrando a quantidade de pacotes que você é mantenedor em que seção ele está a quantidade de bugs que você é o dono do bug então quando eu abri por exemplo aqui Turicas eu abri um bug ITP para um pacote que eu sugeri chamar rows e ele está aqui já e ele já foi para o Debian eu não empacotei ele foi para o Debian lá para aquela área de Mentors e eu já posso inclusive olhar o log de construção dele como é que funciona por exemplo no caso de você ter um pacote fonte que gera dois pacotes por exemplo esse do rows ele geraria dois um é um pacote realmente chamado rows e o outro que seria o Python rows e o Python rows que é o biblioteca um rows dá o que eventualmente o que você cria você cria um para cada um não não vamos ver se eu estou com exatidão mas é assim o pacote no Debian é o pacote fonte o pacote fonte é um só rows então por exemplo se eu quiser se eu quiser trabalhar em cima de um pacote que já existe tá vamos escolher um pacote que já existe mkdir barra pkg e o pacote que chama alguma coisa criei um diretório para ele do mesmo jeito fui até esse diretório apt get source e o nome do pacote que já está no Debian por exemplo vamos pegar aqui o apt estou baixando o pacote fonte do pacote apt por que eu escolhi o apt porque o apt tem algumas coisas olha o que ele fez veja que isso aqui é exatamente a mesma estrutura e nem poderia ser diferente do que aquela que nós criamos então tem o diretório do pacote com a respectiva versão tem aqui o arquivo no caso desse pacote esse pacote tem uma peculiaridade o pacote apt é um tipo de pacote chamado nativo não tem upstream o pacote apt é para o próprio Debian não tem sentido às vezes pode ser que tenha mas esse não tem sentido e outro então é um pacote nativo então ele tem algumas diferenças com relação ao outro talvez seja melhor a gente mostrar um outro vamos apagar esse aqui não vamos apagar ainda vamos só olhar eu vou olhar o arquivo control desse cara mesma estrutura control está aqui o arquivo control por que eu quis olhar esse cara para você ver que tem o apt arquitetura n ou seja ele vai ser compilado mas tem o lib apt mas tem o lib apt inst 1.7 mais tem o apt doc mais tem o lib apt pkg dev mais tem o lib apt mais tem pronto então esse é um pacote fonte único apt que vai gerar vários pacotes deb tem alguma forma fácil de eu dar o nome de um pacote deb saber qual é o pacote fonte por exemplo eu quero fonte do apt doc apt source como é que eu faço entendeu você tem ideia disso os caras ficam me fazendo umas perguntas que é lascando não sei mas vamos ver aqui apt apt get apt get a pergunta é cabível porque assim qual é o nome do pacote fonte do pacote apt doc foi um exemplo só didático porque aí é óbvio mas nem sempre é óbvio aliás muitas vezes não é óbvio não muitas vezes não é óbvio vamos lá apt doc que você tinha falando eu não lembro o nome certo de qual que ele gera apt get search não apt cache search não eu procurei o cara mas o próprio source falou a escolher apt como pacote de código em vez de apt doc ah ele sacou de apt mantido o sistema de controle de versões ele achou várias coisas ele sacou que é o próprio apt o que deu erro foi porque já existe você já baixou então ele não fez nada vamos lá na pesquisa só a pesquisa de por um pacote ele achou esse cara e falou documentação para o apt aptitude show vamos ver se a gente descobre o cara qual é pacote apt versão sessão não tem aqui não não tem essa informação não de onde ele foi gerado ele não fica no próprio apt junto então mas é porque não necessariamente o pacote de fonte gera um pacote de debate tudo enfim é verdade como estamos gravando aqui a gente não vai ficar tentando descobrir aquilo que o Tretchen não sabe responder a gente pesquisa e vai atrás e depois devolve aqui para o pessoal qual é a história o que eu ainda queria mostrar hoje para a gente encerrar então essa aqui a gente acompanha isso aqui a gente acompanha a vida de alguém esse alguém pode ser um cara chamado cadê ele aqui não está aqui então vamos pegar um pacote eu vou lá de novo vou aqui num pacote específico qualquer por exemplo um que eu já sei que está nessa nessa condição pera lá volta mais uma aqui vamos pegar um pacote que eu sei que está nessa condição que é o GRESOLVER o GRESOLVER ah não esse não era muito bom de pegar não não é esse que eu quero eu vou pegar um pacote deixa eu ver vamos escolher aqui diferente eu quero pegar um pacote que está órfão vocês verem como é que é então vamos aqui esse pacote está órfão eu vou no PTS desse pacote o pacote está órfão todo pacote que está órfão pertence ou deve vir a pertencer ao o mantenedor dele tem de passar a ser o Debian que é a GROUP né acontece que eu posso ver a página a página de 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 Package Overview é a página que é chamada de eu não sei ainda a sigla que bonitinho que é essa aqui Debian onde está onde está esse DDPO aqui é o DDPO do cara que mostra a história daquele desenvolvedor certo o Debian que é a GROUP é um desenvolvedor então aqui estão todos os pacotes que estão sob o mantenimento desse desenvolvedor que não é uma pessoa é um grupo que é então aqui por exemplo eu olho tudo que é pacote órfão olha aqui está lá bonitinho o nome do search do pacote que estão órfãos que estão órfãos e que estão em qualquer outra condição e a gente vê também aqui o pacote está órfão mas tem um intento o adopt está aparecendo aqui o pacote está órfão mas tem um bug sobre ele com relação a isso então estão aqui todos os pacotes que estão órfãos não é a melhor talvez aqui não seja o melhor lugar mas é um dos lugares de se procurar eu prefiro procurar nessa outra página aqui onde está ela já fechei ela já fechei ela eu prefiro procurar ah não é a primeira delas aqui isso eu prefiro procurar aqui no wnpp.debham.net que aqui eu consigo fazer uma pesquisa em cima de uma porção de estilos de bug que são bugs sobre o wnpp então se eu clicar aqui e der uma query eu vou encontrar todos os pacotes para os quais há ITA entende tu adopte se eu estou então começando a desenvolver quero encontrar aqui é como se fosse uma creche onde a gente vê um monte de órfãos qual que você é qual que você clicou aí o O agora o O eu clico no O acho só os órfãos aí eu posso trabalhar em cima de várias coisas por exemplo há quanto tempo ele está órfão há quantos dias ele está órfão o nome dele aqui está em ordem alfabética de nome se eu clicar aqui sobre ou escolher aqui a ordem que eu quero ou clicar aqui tanto faz eu posso ver em ordem então esse pacote está órfão há dois dias se a gente olhar ao contrário tem pacote órfão há muito tempo aqui request for adoption por exemplo aquilo que eu tinha mostrado request for package então alguém quer que a gente alguém empacote o Carla que é um plugin de áudio e assim por diante tá se eu olhar aqui nos órfãos por exemplo eu costumo fazer isso olhando nos órfãos aqui tem esse installs aqui do lado lembra sabe o Debian Contest Debian como é que chama o Contest Survey logo que a gente instala um Debian um CD de instalação pergunta se você quer participar da pesquisa isso o Default é não é o Default é um pacote que você pode instalar depois é sim claro e aí ele vai então registrando então esse número aqui não é verdadeiro porque a maior parte das pessoas prefere escolher não mas ele de alguma forma serve em termos de proporcionalidade claro que esse pacote que tem 80 mil instalações aqui é um pacote que foi muito muito mais instalado mais ou menos nessa proporção do que um outro que tem 700 e pouco aqui é claro para ter noção da prioridade de adoção dos órfãos ah sim claro é ou não porque as vezes um pacote está órfão simplesmente porque ficou obsoleto então embora ele tenha sido muito instalado ele já não tem mais interesse qualquer nenhum sobre ele porque ele ficou obsoleto seria legal então talvez essa informação no tempo quantas instalações no último mês é para ter essa relevância beleza abre um bug lá no dev ainda não é assim ou pelo menos eu não sei como pode ser que tenha não sei cara eu conheço muito pouco ainda pode ser que tenha uma traquitana se não tiver eu concordo com você que é tipo um grafos do pacote sim legal não sei se tem cara me parece que o Heriberto mostrou qualquer coisa parecida com isso viu cara eu não estou lembrado exatamente disso não mas eu sei que tem tem muita coisa aqui no dev para se ver se você clica sobre o pacote o nome do pacote você já vai justamente para a página do bug então tem aqui o bug então você já sabe quando é que o que rolou no bug então em fevereiro isso aqui nem é uma coisa antiga em fevereiro de 2015 né abriu um bug de request alguém disse que queria adotar esse pacote mas se o cara disse que quer adotar e não adota alguém fez uma requisição de adoção pouco tempo depois um dia depois essa outra pessoa fez mudou o título do bug né para com a intenção de adotar mas o tempo passou e nada aconteceu e aí então o pacote foi colocado como órfão de novo ficou órfão o cara disse que queria adotar mas não se manifestou né é claro que se você está procurando por um pacote para adotar e já tem um bug de intent to adopt você não vai fazer outro bug de intent to adopt tá certo porque já está lá alguém está trabalhando nele ou tentando trabalhar é que às vezes o cara começa tenta não sei enfrenta algum problema desiste por qualquer motivo e aí passa um tempo que eu não sei exatamente qual é ou se é uma decisão do mantenedor e tudo ele volta a condição do pacote para órfão ou coisas desse tipo beleza eu acho que para um primeiro dia eu não quero ficar falando tanto deu para ter uma visão bastante razoável da coisa né então recapitulando a parte importante do negócio fechei a janela que começa aqui assistindo a aula do Heriberto ou as aulas do Heriberto beleza então a gente encerra aqui esse bora empacotar com o crecheu espero que você tenha se animado a começar as aulas e enfim a participar do projeto aqui com o GCC na lista do GCC se você tiver alguma dúvida pode mandar crítica sugestão e é isso aí nos vemos na próxima o site do GCC é o gccsd.com.br o meu videoblog é o crecheu.com.br o canal no youtube também se você procurar por crecheu vai encontrar o crecheu 2001 e estamos aí para as próximas aulas obrigado pela ajuda e participação do Nicolas do Turicas e do Guarini obrigado pela sua futura participação com as suas dúvidas e até uma próxima e um grande abraço